Seguinte, galera! Eu sou o Nick e hoje estamos aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale, como vocês já viram, né? Bom, nego, hoje a gente tem aqui um baúzinho pra abrir muito top, então já vou pedir pra você meter o dedo no like e já compartilhar esse vídeo pra apoiar aqui e a gente tá sempre gravando o Clash Royale, beleza? Então bora que bora, vamo que vamo que hoje a gente vai botar 4 mil, mas antes, cara, a gente vai abrir esse baú aqui lindo demais, cara! Que merda, hein? Esse baú aqui, acho que ele vem do Rei Lendário, né? Então vamo escolher aqui, vou pegar aqui as Patifes. Nossa, mano, tá dando um lag do cacete. Vamo pegar a Arqueira. Com certeza, Foguetão, mano. Não, vou pegar os Porquitos. El Porquito. Ó, vou pegar isso aqui que a galera tem costume mais de pedir isso aqui. Agora eu não sei o que que eu peço, velho. Mano, acho que eu vou pegar o Príncipe. Beleza, e agora eu preciso muito de um tronco pra desbloquear essa carta, pra gente fazer o nosso deck de log ficar, ó, o mel 100%, como diz o Molizani. Vamo que vamo. Olha só o log. Êêêêê, caralho! Vamo desbloquear essa pomba! Uhul! Meu amigo, mano! El Nikito! Aqui, ó, não tinha nem log. Agora a gente vai poder usar a nossa nova carta, né? Vai, mano, que delícia. Ih, caralho! Eu tinha pedido log no meu clã. Será que alguém doou? Que eu até botei assim. Doou essa porra, cara! Vamo ver se alguém doou o meu log. Não, ninguém doou, né? Cambado de filha da mãe. Beleza, tamo desbloqueando um logbaixão. Logbaixão e agora a gente tá como? Tamo que tamo, né, maluco? Vamo que vamo. Vamo botar 4 mil hoje. Será que a gente consegue? Sim ou não. Êêêê! Só falta duas batalhas! Uhul! Êêêê! Tô com vontade de dar bunda! Uhul! Êêêêê! Vamo lá, vou chapar a logbait já lá em cima. Um deck de... De... Ah! Golem! Mas como a gente tá com pouco troféu, mano, essa quantidade aqui você tem costume de reparar os decks meio non-exo. Non-exo, né? Olha só, conseguindo de boa. L-Goblito indo pra cima. É, lava. Só espero que não seja lava-alum, que senão vai ferrar o nosso post todinho. Mano, se for lava-alum, fedeu. Então vou esperar aqui pra ver se ele vai colocar um lava e eu já chapo o foguetão. Nossa, que delícia! Errou! Nossa, não errou a princesa, velho. Mano, o nível 11 é fedido. Êêêêê! Fedido! Ele mata meus goblins com uma só, velho. Mano, eu tenho que forçar muito ele. Eu tenho que forçar até ele peidar mesmo e ficar com caganeira. Corra! Nosso deck cicla muito mais rápido que o dele, ó. Princesona. Beleza, agora a gente força que ele peida. Força que ele peida, ele vai gastar flechas na princesa? Não tem como. Não tem como ciclar deck tão rápido. Vai, princesa. Mostra que você é um regaçante. Agora sim, hein? Vai, nível 11! Chupa bolete! Chupa o boletão do Nick, vai! Brinca! Brinca no boletão do Nick! Brinca no boletão do Nick! Tá pensando o que, rapaz? Tá pensando o que, cumpade? Vamos que vamos, faça suas apostas aí. Que isso? Já conseguimos. O maluco é brabo. Os troféus que excederam o limite de 4 mil serão reduzidos em novas recompensas. Serão oferecidos a cada temporada. Gostou, né? Gostou, né? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Olha aí, cara. Agora é só subir, mano. Só subir e vamos botar 5 mil nível 9. Vai ser difícil? Vai. Vai ser fácil? Não. Entendeu a lógica? Não. Vamos lá, então. A gente tá na corrida do ouro. Vamos pegar esses 10 mil fucking ouros aqui. E vamos que vamos na brincadeira. Olha aí, já tá gritando nível 10, né? Sua mãe, filhão. É que é a subunai, ó. Tribu es... É que é? Exezina. Beleza, tribu exezina. Olha. Fudeu. Fudeu. Cadê a toa, hein? Ué. Fudeu mais ainda. Eu... Ai. Perdi a toa. Não. Ai, cara de bra... Ai, caralho. Ô, demônio. Não. É cara de bra... Caralho! Eu tô botando cara de bra... Tá vendo, Gustavo? Porra! Não é coisa de gay não, caralho. Vai. Filho da puta, mandando um tronco choroso já. Pau choroso. Te mandar o pau choroso agora, filho. Beleza, ele vai tentar dar três coroas. Arrombado. Filho de mãe sem Joana. Vamos lá. Agora vamos brincar com ele como... Como o cavalo brincou com a erva. Hum, caralho. Que merda. Mãe, mas não é... Eu vou comer isso com comida, mãe. Mãe, eu vou comer isso com comida, caralho. Caralho! Não é pra comer à toa, não. Isso aí tá desperdiçando comida aleatória. Beleza. Aí naquele pique samurai... Ai, caralho. Eu vou botar um foguetão aqui e tô nem aí. Vai, bota o balão. Bota o balão. Agora você tá achando o quê? É dobro de elixir, compadre. Por favor! Ah, tá. Achei que o regaçante não ia pegar no balão, né? Vai chorando, vai chorando que você vai ver o que vai acontecer com a sua alma. O quê? É alma. Né? Não, 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 não. Caralho Perdi Demônio, Satanás Filho de Lúcifer Carrega, pelo amor de Deus Ah, capiroto Tá rindo por que, ô filho da puta Eu vou pegar uns deck de doente, velho Porque meu deck tá o quê? Tá muito fraco Aí Vai tomar no cu, arrombado Fica mandando essas carinhas Tá fumando erva Mano, eu odeio emotico, velho Pelo amor de Deus, cara Eu odeio mais do que eu odeio Os sanfones Como assim? Não entendi Ai Eeeeeee Vai tomar no cu Filho da puta Tá com problema de AIDS, por acaso? Deve tá, né? Rombado Tá pensando o quê, cuzão? Tá pensando o quê, cuzão? Ah, retardado Olha 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 Massa, Valkyria vai dar muito dano, mano Olha Olha Daqui a pouco eu vou te mandar chorinho na partida também Pra você chorar na minha rola Fudeu Ai, filho da puta Vem, cu Vem, cu de pombo Vem, cu de pombo Uhul 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 Rombado Beleza Então é isso, beleza Beleza, beleza Beleza Conseguimos aqui, né? Ganhamos duas Perdemos uma, né? Estamos com saldo positivo Em breve Em breve Em breve abriremos esses baús Que estão aqui A bom senks, né? Então é isso, clã Deixa seu like Se inscreve no nosso canal E vamos que vamos Se vocês querem que a gente abra o baú mágico Deixa muito like aqui agora E apoia esse vídeo E amanhã, mano Temos Rumble Stars Beleza? Então é isso aí Valeu Falou Uhul Uhul